Obrigado Cavalinho pela presença Não vamos rodar o cara Verdade, eu ia fazer as três perguntas finais Então vem pra cá Você ou seu irmão, o que você prefere? Deixa eu Que ele vai ser cobaia Então deixa eu explicar o que vai acontecer Quando eu estava Fazendo essas matérias Com o Marcos Pontes, com o astronauta Eu fiz vários testes no IFESAL São testes pra pilotos de caça Então tinha a câmera hipobárica Isso A cadeira de ejeção Uma série de testes assim E tem uma cadeira, que é uma cadeira giratória Que chama cadeira de baranes, se não me falha a memória Em que ela testa Ela te ensina Como funciona o labirinto Eu sempre estou explicando Isso, gente, da maneira mais simples possível Porque sempre tem um cara que vai fazer uma correção Veja bem, é uma cadeira que serve Pra gravidade entrar no seu cérebro Com a fórmula QAP Sobre 2S E basicamente Ela funciona da seguinte maneira Você pega uma cadeira, gira e pergunta pra pessoa Pra que lado está girando Se parou, se continuou e etc É muito simples, só que ela vai dar um resultado Diferente pra cada um E a gente vai fazer a primeira vez isso Num podcast Porque esse podcast está cheio de coisas Que a gente nunca fez E a faca Ela vai ser lançada Eu espero Não, pera, pera Tem que Vendar Venda ele Pera, pera A venda tem que ir por baixo dessa máscara Que você tem que estar totalmente vendado Eu vendo por cima Vem cá, senta aqui Deixa eu ver Vai lá Vai falando Não, pera Não, tem que vendar mesmo Porque se não vendar não funciona Eu vou ser sincero Tá Tá vendo alguma coisa? Tá, lógico que tá Tá vendo pela boca do negócio ali Não, mas não dá pra ver Pronto Mesmo? Realmente, realmente Dá pra ver? Nada, nada, nada Vai Eu vou tirar o negócio aqui Vou dar a volta Tá E aí O que que Você vai rodar ele Vê se dá pra rodar aqui Vá um pouquinho mais pra trás É Põe o joelho em cima da cadeira Assim? Isso Pra dar pra rodar Tá Eu vou te rodar bem devagarzinho Não se preocupa Tá bom? Desse jeito aqui Você vai sentir Você vai me falar Quando você sentir Que eu tô Pera, pera aí Você tá sem microfone Pera aí Não, mas na hora É pra cima pra mim Não, não Tudo bem Mas eu tô sem microfone É Eu tô rodando ele bem Pera aí Meu Deus, eu vou agarrar Pera aí, pera aí Vamos refazer aqui Posso gritar? Pode Então eu vou rodar você E você vai me falar Quando você achar Que eu estou desacelerando Tá bom? Vou rodar sempre Eu vou rodar sempre na manhã Assim, não tem nada de Não vou te dar nenhum tranco Nem nada Fica tranquilo Tá louco Acho que não tá pegando nada, né? Hum? De áudio O meu irmão tá com fone lá Tá pegando? Tá pegando o áudio dele? Pega bem baixo Eu posso aumentar Só que vai estourar o seu Se você falar Tá, então me fala aí Você tá rodando? É Tá rodando ele bem na manhã Ele vai me falar quando? Ele tá rodando na manhã Ele vai falar quando? Ele sentir que tá desacelerando Tá bom Quando você sentir que tá desacelerando Você avisa, tá? Tá bom Agora lá Tá desacelerando, né? Tá Falou que tá desacelerando Vai me falando quando você sentir que para Eu vou continuar batendo na sua cadeira Pra te confundir Mas quando você sentir que parou Você vai me falar Tá bom Ele vai continuar batendo na cadeira Mas quando sentir que parou Tem que falar parou Fecha o olho Não, tô com o olho fechado Mas não parece que parou não Tá bom Falou que não parece que parou Agora eu acho que parou Parou, né? É O mandíbula falou que parou Parou Isso Tá parado Acho que sim Ou tá rodando bem devagarzinho? Agora eu acho que tá rodando bem devagarzinho Mas não tava parado? E agora? Agora Tá parado Parado, exatamente Agora você vai me falar Quando eu começar a rodar pro outro lado da cadeira, tá? Tá bom Agora eu acho que tá rodando Pro outro lado, né? Rodando pra sua direita Pra minha esquerda Pra lá Tá rodando pra lá No sentido anti-horário Tá, entendi Tá rodando pra lá, então Tá bom Tira a venda Ai, caralho Eita porra Ele falou que tava rodando por um lado E tava parado, animal Que louco, hein? Cuidado na hora de levantar Faz tempo? Faz Na verdade Na verdade o que aconteceu Na verdade Quando você falou que parou Eu tava rodando Eu não desacelerei em nenhum momento É Eu continuei rodando A cadeira no mesmo ritmo Até que você falou que parou Eu tava rodando no mesmo sentido É E quando eu parei Você começou a sentir ela rodar pro outro lado Foi isso Basicamente foi isso Em momento algum você já rodou pro outro lado? Não Nunca rodei Eu só rodei pro mesmo lado E parei a cadeira É Muito Muito louco Porque não parece Parece realmente que tá rodando Depois parece que rodou pro outro lado Depois teve uma hora que eu achei que parou Acho que era por causa do Da Da força que você batia na cadeira É Eu sempre É Eu sempre pegava na cadeira Que é justamente pra você não saber, né? É Esse é um teste É Na aeronáutica Que ensina os pilotos ali também Tô falando em linguagem leiga, gente Vocês me desculpem aí Eu tento simplificar Que Você pode tá fazendo uma curva sem sentir E tem a E pode continuar fechando essa curva cada vez mais Achando que essa curva tá abrindo Se você não tem visibilidade Porque o nosso labirinto Que é o responsável Por essa sensação Se ele não tá conjugado com a visão Ele vai te Ele vai te mostrar uma coisa totalmente diferente ali Entendeu? É muito louco esse teste, né? Muito obrigado assistente de palco Pode ir Cuidado Não vomite Valeu É Você sabe por que esse teste foi feito com você e não com o Vilela? Eu sei Porque A última vez que eu fiz esse teste com o Vilela Ele ficou dois dias enjoado É Eu ia ficar até amanhã ou depois amanhã mal Passando mal Oh